Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia Jesus havia exorcizado alguém A ala da oposição grita em uníssono É por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expele demônios Isto é um verdadeiro pecado contra o Espírito Santo Diante de uma evidência, diante de uma cura constatável por todos Atribuí-la não ao dedo de Deus, mas ao pior adversário de Deus Que é Satanás aqui no texto, chamado Beuzebú Isto arranca de Jesus uma autodefesa em favor das suas ações E sobretudo como tal maturgo e realizador de portentos E chama a atenção para determinados pecados que não são perdoáveis Ou melhor, não são perdoados Porque a custa de tanto pecar, de tanto se voltar contra Deus A custa de fechar completamente as portas do íntimo do coração a Deus Este se vai de mal a pior Ele se torna um coração de pedra Um coração empedernido E de um coração empedernido Não se espera nada demais Não é, na verdade, que Deus não esteja disposto A perdoar qualquer pecado Não, da parte de Deus não existe pecados irremissíveis Nem mesmo a igreja durante toda a sua história Imaginou que ela tivesse algum limite no perdão dos pecados Embora a história da penitência nos primeiros séculos Seja uma história bem severa Bem dura Rígida Até pelo menos o século VI Mas nunca afirmou que determinados pecados Não podem mais ser perdoados neste mundo E que o infeliz, o desgraçado, o pecador Tenha que se voltar unicamente à misericórdia Ou ao juízo de Deus Acontece, porém, que se pessoas a que cheguem a este ponto Pecar por verdadeira falsidade Pecar por blasfêmia Pecar com o gosto e a malícia do pecado Pecar com a perversão total do coração Não é comum isto, de jeito nenhum Estas pessoas podem fechar para si mesmas As portas da misericórdia divina Não é, então, que Deus não queira entrar Mas digamos que estas pessoas chegaram a um ponto tal Que não admitem mais o perdão de Deus Não admitem mais a readmissão Na sua misericórdia E na sua bondade Ou na sua própria vida Eu disse e repito Nem todos pecamos deste jeito Existem aqueles que pecam por fraqueza Aqueles que pecam por ignorância Aqueles que pecam por um certo hábito Existem aqueles que pecam já com consciência E não com ignorância ou fraqueza E existem outros que são pecadores consumados E não atentam mais a nada Do que lhes fala a própria consciência Neste caso O pecado por parte deles Não de Deus É irremissível Mas ninguém afirme Que se não tomar cuidado Não possa se aproximar De um estado assim Agradecimentos 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 Obrigado.